Olá pessoal, bem vindos aqui ao demo do The Stanley Parable. Este é um jogo que nós vamos jogar com uma personagem chamada Stanley. O objetivo deste jogo é explorar o mapa, etc. Os mapas vão ter uma data de contradições. Vamos descobrir coisas, vamos perder coisas, vai começar de início, vai começar de fim... Uma complicação tremenda. Pelo menos foi o que eu li na descrição. Este jogo vai sair oficial no dia 17 de outubro de 2013, claro. E eu decidi então deixar aqui a demo. Para vocês, claro, e para mim. Vamos aqui então começar. Agora vai. Vamos lá, ok. Loading, loading, loading. Hmm. The Stanley Parable. Opa, oi. Hmm. O que é que eu tenho que fazer aqui? Oi. O que é que foi? The Stanley Parable demonstration. Por aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Mega videos. Como podem ver ainda estou um bocadinho constipada Mas não é nada grave Acho que Agora estou com medo Será que é que 28 21 É safado Vamos lá Será que dá O que é isto? O que é isso? Estou ouvindo o que? Olá, olá, olá Olá, olá Bem-vindo para a live demonstração do Stanley Parable É o meu prazer É o meu prazer te conduzir por este pequeno E o que esperar no Stanley Parable A teia Só o suficiente para deixar você com mais fome Como emocionante Não pode sentir aquela tensão nervosa? A tensão? A incertidão? A incertidão? Por que não vamos beber em antecipação por um momento Só por 20 minutos ou mais Por favor, por apenas 20 minutos Não move ou acte de qualquer forma Não pode sentir Não pode ficar Não pode ficar Não pode ser Não pode ser Não pode ser Ok, então Oh meu Deus Mas há tanto botão por aqui Agora vai ser este aqui Fascinating Did you know that 94% of all people Who select that particular button Are sexual predators You see our choices That's a lie That's a lie That's a lie Well technology Now I think you'll find this exciting We've actually developed a wall That you can walk through Go ahead Give it a shot Is it going to pass? Oh, hmm I guess it's still in development But, ok, moving along Oh my God How's the anticipation Still feeling it? Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Final choice I don't know about it Let me look at this side Huh Let's see what's going on here This device This device tells you whether or not you're inside a video game demonstration Somewhere around here There's also a device That tells you whether or not you're inside a device That tells you whether or not you're inside a video game demonstration Oh my God Compliment One of the most important parts of administering any demonstration Is pumping up your ego And appealing to insecurities about your sense of self worth That's why we use this room To develop cheap compliments To shower on the player during the demo Go ahead and press that button To see some of the superficial flattery We've been cooking up Hmm My heavens I've never met someone Who can consume as much uranium In a single sitting as you can Just look at you go Of all the people I know Who are playing this exact demo At this exact moment And standing in this exact room Your performance is easily in the top 5,000 Top 4700 even I won't go as far as 4600 Hmm Let's see Oh this is embarrassing I really can't think of anything else to say No, no You've really exhausted my list of compliments Goodness That was fast I think you and this department has a lot of room for improvement Ok then What's next? I don't know I can't get any more Hahaha I'm fine Ok There's something down there No, it's closed Emotion Booze Now here's what we use to convey story These Booze Convert text from a story Into raw emotion Go ahead, step into one of them And feel the sheer power Of narrative exposition Discovery Or despair What is the choice? What is the discovery? It was known And within The shame He carried that ocean breeze Did drift The fierceness of the tides The inevitable collapse of their kingdoms Washed ashore Bereft of shame Martyrs devoid of a cause Ripping and tearing No, wait Let's see Let's see Where did these cliffs go? These crags That we stood upon They shielded us Oh my god Let's see It's cool You went in both Booze? Oh, how vulnerable of you If at any point during the demo You need to cry Just let me know And we can take a minute Ok, ok I know Ok Is it? Hmm? Now this room Is perhaps the most important You'll encounter in the demo This is where we determine Whether or not the demo has been effective No! What are you doing? You can't make that decision Yet you haven't played the demo Put so much work into this demonstration Would it be a shame If you rushed right into making a purchasing decision Without savoring it first? Good, good Now there's one Simmer You'll have And there you have it Everything you need to know About how video game demos are made And And There's a bowl of fun However It's still important That we address safety concern To my city traffic Please closely observe The following possible negative side effects Of playing the Stanley Parable If you agree to be held 100% responsible For any and all injury or long-term damage Mental, physical, or otherwise Não, não Não, não Não, não Não tem o botão, não Não tem o botão, mas o que quer é? Eu tenho que pegar o botão É esse aí, é esse aí É esse mesmo Uh A sua dança foi gravada. No momento em que você se sente confusado ou desorientado por qualquer coisa que você vê dentro da demo, faça essa dança e eu terminei a demo imediatamente. Ok. Todas as preparações foram feitas. É hora, por último. Você está preparado para... A Stanley Parabola? Vamos lá ver o que é que há por aqui Outra vez? A sério? E tenha uma demonstração agradável. Ok. Estou perdido. Vamos voltar para a sala verde e começar a demo de novo. Deve ter feito algo errado na primeira vez. Oh meu Deus. É sério? Ok. Ok. Aqui vamos. A Demo de Stanley Parabola, take 2. Encontrando a demo, aprendendo exatamente o que é a Parabola de Stanley. Aqui vem. De novo, vamos lá, pronto. Tem que abrir aqui, pronto. Ah, espera, espera, espera. Ah, espera. Que coisa é essa? Hã? A ahã? Espera, 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 espera. Isso é... isso é errado? Esta não é a Parabola de Stanley Parabola? Esta é a jogo onde você presa um botão e diz 8. Não é apenas um Parabola de Stanley Parabola não é um jogo Continuamente pressa o número 8 Eu posso garantir que este botão não aparece em nenhum lugar no jogo Por que é aqui, instead de a demo, para a Stanley Parable? Onde está a demo? Foi uma actual demo aqui antes Algo de errado Tudo foi horrível Nós precisamos pegar você fora daqui antes de começar a criar impressões da Stanley Parable Based em que o que é isso este game é E nós precisamos começarmos Não precisa ficar aqui mais um minuto Out 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 go 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 Ok eu vou eu vou Pronto prontas para isso Eu vou Imagina se isso tivesse sido a demo O que você teria pensado? Você teria deixado sem ideia O que é o Stanley Parable? O que é isso? Ah vamos Welcome to the Stanley Parable Demonstration Your number is 30 When your number is displayed Please enter the demonstration room Thank you and have a pleasant demonstration Ok I don't think you better Assure Ok Ok Now let's take a minute to get something straight here When you sit down to play this demo You are assuming an amount of responsibility For its outcome Now I can't say for certain Whether you cause us to encounter the 8 game Rather than the Stanley Parable But I think it's a pretty safe assumption That you had something to do with it At this time please take a minute To think about all of the mistakes you've made In playing this demonstration As well as the lack of respect for demo taking in general What is this? What is this? What is this? Blue? Ah, Blue I really feel the introspection on my end Now that we're all on the same page again I feel ready to attempt the demonstration once more At this third attempt We shall truly come to understand the meaning of the Stanley Parable Let the demonstration begin Now? Is it now? Is it now? What? I know it can't be over yet You didn't see anything Everything that was supposed to demonstrate Why the Stanley Parable is a quality experience worth your time and money It puts here somewhere I'm sure Oh no 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 We have to get out of here We have to find something to do Anything The demo cannot end like this Ah, hurry, hurry, this way Ok, I'm ready Ok, yes, this is new This is different Surely there must be a game somewhere in here Ok, ok, how about this cup Yes, go pick up the cup Ah, you should Alright, now put it, um Um, um In the bin Ok You did it You won You know what you get for winning? An achievement Wow The Stanley Parable Just keeps getting better and better In fact, let me do a survey of your experience Based on what you played so far Would you purchase the Stanley Parable? Can you see a... Excuse me Hmm... I'm gonna F... I don't know anything You can't explain anything I don't know anything You can't explain anything I don't understand anything I am serious I don't know anything I don't know anything It's so very difficult to put into words Ah We are all beyond that Agora, não é? Vem lá, vamos para o final e a escolha final Ending, ending, onde você está? Onde você está? Será agora? É agora? Espera Será onde? Por favor, considera muito cuidado antes de responder Muito bem Está bem Apesar deste... Este foi o melhor demo que eu vi O melhor demo do jogo Nunca joguei um demo assim Por isso, vamos lá Então Está funcionando? Estás seguro? Estás seguro? A sério? Não 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 Tem alguém lá? Eles já acabaram! Dizem que gostaram! Eu preciso de alguém para parar a demo! Olá! Não 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 Está diferente! Aqui! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estás vendo? Estás vendo? Estás vendo? Ok! E agora? Estás vendo? Não 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 I don't know if I care for the Stanley Parable anymore Do you think any of this is actually in the main game? Honestly, I doubt it I don't know what that even looked like I think I'm going to play the game, right? To discover it, but I'm not going to tell you No more doors, no more demonstrations No more endings What's the other problem with this game? There's too many bloody endings I'm sick of them How come one game ends so many times? Oh, but back at the beginning of the demonstration Now, that was lovely No concerns about where it was all going No confusion Just a blank slate And that's what I want A game of beginnings Hey Do you remember? Just a few minutes ago When we met for the first time And I showed you the technology you have For the demo, because I thought There actually was a demo Oh, we were so naive back then Yeah And then when we ended up back in the waiting room Even though you'd already done that before Yes It's all so fresh in my memory They were such wonderful moments Oh, and then when we played the game with the cup And you won And then we kept wondering And we ended up in a stairwell somewhere And we just kept climbing and climbing Flight after flight after flight I thought they would never end And then we were on some kind of catwalk And then we were on some kind of catwalk I didn't have any idea what was down there What was it? And we just kept going and we found that elevator And it said escape on it And we talked about it for a while About how we couldn't possibly know Whether this was really an escape And that it seemed worth a try And at the very least it would be an adventure So we got inside and we rode the elevator up And up and up And we had some sense that the end was coming But we couldn't possibly know when And then after so long it finally stopped And we stepped out into the lush outdoors The trees The wildlife The sun rising on a new and glorious path Freedom We were free There was nothing to think Nothing to know Simply us Being right there in that moment Wasn't it so beautiful Wasn't that moment So singularly So singularly And piercingly beautiful We were free So now What is this? So? And now? Acabou 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 Que espetacular Ora bem pessoal Parece-me que acabou Espero que tenha gostado Espero que tenham gostado deste vídeo Foi o melhor demo que eu joguei na minha vida Nunca joguei um demo como este É espetacular a maneira como fizeram E estou ansioso por este jogo Espero que este jogo saia o mais rápido possível Se calhar vou comprar algo, não sei E vou fazer vídeos deste jogo no canal